Panela velha que faz comida boa, mas aqui em casa minhas panelas continuam novas, menina, e eu criei um gavetão específico para organizar as belezuras. Incluí também escorredores de alimentos, que pra mim faz total sentido, mantém organizado, prático e fica lindo. E a cereja do bolo é esta gaveta interna que eu uso para organizar as tampas e também uma travessa. Eu gosto de manter as minhas panelas organizadas, pensei nisso no projeto. Eu amo! E vocês, o que acharam? Gostaram?